E aí pessoal, eu estou com mais um episódio de City Skyline, porém esse daqui é o último. E sim, eu sei, esse jogo é um dos jogos principais do canal, eu jogo ele já faz um bom tempo, boa parte de vocês chegou aqui por causa dos vídeos dele, porém, é o seguinte, eu não estou tão animado e tão criativo pra jogar ele. E é um jogo que depende de animação e de criação, já que ele não tem um objetivo bem claro. Ou melhor, o objetivo dele é crescer a cidade cada vez mais, mas se eu não tiver com a empolgação e a criatividade de fazer alguma coisa diferente, um bairro bonito ou muito bem estruturado, vai ser um monte de episódios de eu vindo aqui nessa grande construção aqui de ruas que eu já fiz planejando o futuro. Vai ser um monte de vídeo eu vindo aqui e quadriculando isso daqui, colocando casos, que eu acho que não gera um conteúdo muito legal pra vocês, também não é animador pra mim fazer. E fora isso, eu poderia, sei lá, puxar pra alguma dessas construções, que é uma novidade até pra mim, mas eu fiquei meio decepcionado. Agora que eu coloquei o elevador espacial, eu esperava uma grande mudança na dinâmica da cidade, com a entrada de grandes quantidades de turistas e um ganho de dinheiro muito elevado, mas no fim não rolou, eu acho que eu não vou ter nenhuma experiência muito nova aqui não. Mas antes de ir, eu quero fazer várias considerações. Primeiro, no último episódio, minha cidade tava entrando em conflito, tava tendo vários problemas, eu tava preocupado com a poluição, porque eu construí esse centro de tratamento de água, e o problema era a poluição sim, mas não da onde eu tava esperando, talvez alguém tenha notado. Mas é o seguinte, isso daqui realmente não gera poluição, não tem problema nenhum eu colocar ele do lado da captação de água. O problema é que bem aqui, eu tive que deletar pra resolver, tinha um centro de reciclagem do próprio jogo, e ele gera poluição. E aí a poluição da terra passa pra água quando tá assim, e aí acabou pegando na fonte de água. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu clicar aqui, achei que ainda tem um vestígio. É, tem um leve vestígio aqui da poluição que criou. E se eu não tivesse visto a tempo, isso ia detonar a minha cidade, mas eu vi e corrigi. Acho que era a única coisa que ficou meio que em aberto na cidade, o resto tá funcionando legal. O trânsito nesse estilo aqui das grandes avenidas, seguindo vários balões e evitando o semáforo, né? Tendo o semáforo só nas horas bem específicas, mas que por causa da grande quantidade de faixas consegue distribuir bem o trânsito, então acho que trânsito tá ok. E beleza, agora, trocando uma ideia sobre o jogo. Quem queria só o encerramento da série, eu vi um episódio muito complexo, de eu construindo alguma coisa, acho que o vídeo pode acabar por aqui. Mas quem quiser trocar uma ideia sobre o jogo, eu vou aqui expor minhas opiniões, se vocês quiserem comentem aí nos comentários, vamos discutir um pouco. Mas é o seguinte, eu queria deixar claro aqui, que eu não tô com a pretensão de voltar com o City Skyline tão cedo. porque eu já tive vários episódios desses onde a série acaba meio que na metade da cidade. É a primeira vez que eu decido fazer isso por uma vontade própria. Geralmente era meu computador travando, ou então... Não, geralmente foi sempre meu computador travando, ou então desastre natural, a gente perdeu uma cidade por desastre natural, eu não consegui lidar com ele. É, acho que foi essas duas ocasiões, ou meu computador trava, ou o tsunami destruiu tudo. Mas, eu não pretendo trazer, sempre que acabou aquelas vezes, eu sempre tive a vontade e a pretensão de trazer City Skyline de volta, porque era um jogo que eu gostava de jogar, e que vocês também gostavam de assistir meus vídeos, pelo menos eram os feedbacks que eu tinha. Dessa vez eu não tô com essa pretensão, que é o seguinte, esse jogo está ficando velho, ele já foi lançado há muito tempo, e eu não tô muito feliz com o progresso que ele teve também. Tipo assim, ainda é um jogo excelente pra categoria dele, eu diria que ele é o melhor, e o... Ou melhor, quem concorre com ele é o... Sin City. É o Sin City, que também tá velho, ele lançou, o último Sin City lançou junto com City Skyline, City Skyline lançou um pouco depois, até onde eu lembro. E... Porém, eu acho que já tava na hora de um novos jogos desse tipo de gênero. E não rolou nem um Sin City novo, pra gente poder comparar, e talvez até voltar a jogar Sin City, nem um City Skyline novo. É... E isso me deixa meio triste, porque é um jogo que era muito legal na época, mas eu acho que ele tá ficando velho em questões da sua mecânica, e... Dava pra estar pensando em coisas melhores, mais otimizadas, mais bonitas, mais legais, que não tá rolando. Mas novidades, é isso que eu queria. Novidades. E aí, entre outro ponto que eu devo comentar aqui pra todo mundo que não conhece muito bem o jogo, que são as DLCs. Porque alguém pode estar pensando, mas Marcos, o jogo tá sendo atualizado através de DLC, ele não tá ficando velho por causa da DLC. Então, as DLCs desse jogo, pra mim, são uma decepção. Elas são empolgantes de se você jogar logo no começo, porque elas realmente adicionam um conteúdo novo. Mas eu acho que é um conteúdo novo muito limitado, que apesar de ser legal, não influencia de forma drástica a sua cidade. Vamos dar assim, colocar um parênteses. Talvez o Indústries seja o que mais modifica a sua cidade. Mas mesmo assim, o Indústries não traz, eu acho que ele deveria trazer. Porque, por exemplo, na minha visão, o Indústries veio pra suprir uma necessidade que a comunidade estava tentando suprir, que era uma mecânica do SimCity, que era de você construir as fábricas de forma bem separada, ter cada fábrica certinha pra fazer alguma coisa. E o Sitscala, ele pecava nisso, porque ele não tinha essa questão de fábricas. As Indústries eram só os quadrados que a gente coloca, tipo aqui, ó. E acabou. Não tem um gerenciamento nenhum isso daqui. Ou o DLC Indústries vem e resolve isso de forma bem legal. Mas tirando isso, tirando essa DLC, eu acho que as outras são extremamente picotadas. Parece que o conteúdo não vem inteiro pra você. Você precisa de umas duas ou três DLCs pra fazer uma coisa que você queira. A inovação que vem nelas é baixa. É legal que é alguma coisa nova no jogo, mas ele não muda a dinâmica da sociedade em geral. E, sei lá, parece que ela seguiu o rumo do que o The Sims seguiu, sabe? É uma coisa mais forçada ali, parece que pra tentar te vender uma DLC, do que realmente... Nossa, renovou o jogo e agora... Eu queria seguir um carro aqui pra fazer uma... Pra gente ter uma visão legal. Vamos seguir esse carro aqui, ó. O caminhão deve ir pra bastante. Beleza. Vamos seguindo esse carro enquanto eu converso. Beleza. Em resumo é isso. Eu não fiquei muito satisfeito com a DLC há muito tempo. Também tenho que colocar outro ponto pra quem não conhece o jogo mesmo e tá pensando em comprar. Compre no computador, compre na Steam. Eu acho que esse jogo sem a Workshop da Steam é extremamente limitado. Você corre o risco de acontecer que nem na última série que teve um bug. E aí, por causa da Workshop e dos mods que eu tava utilizando, o jogo quebrou. Não tinha como recuperar aquele save. Mas é um jogo que depende demais da comunidade pra ser construído. O que eu acho que é um... Eu acho que é um defeito grave, inclusive. Porque, tipo assim, é legal que o jogo tenha essa possibilidade da comunidade criar os mods e complementar. Porque eu acho que isso dá uma vida útil muito grande pro jogo assim como deu pro City of Skyline. Ele tá... Pra mim, ele tá ali numa vida útil grande. Tá pegando fogo ali? Não, é só os Pernasolimers. Porém, um jogo que depende demais disso eu acho que é meio limitado. Parece que... rolou uma preguiça na hora de colocar coisas novas, na hora de desenvolver mesmo as... Novos veículos, novas ideias, novas mecânicas que realmente fossem diferentes. Porque daí é chato você... Você... Deixar diretamente na mão da comunidade porque você exige que o jogador tenha acesso a isso, tenha paciência de procurar as coisas legais, tenha paciência de lidar com esses problemas que se gera depender da comunidade. Então, não considera um ponto positivo. É positivo sim ter o acesso ao workshop e ter essa possibilidade, mas não é positivo depender muito. E eu acho que esse jogo depende demais da Workshops da Steam. Mas, acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu me diverti até aqui, mas por enquanto, City Skyline está pausado. Espero muito que daqui um ano ou dois tenha o anúncio do City Skyline 2 e eu possa voltar com o City Skyline 2 com muito conteúdo novo pra mostrar. Ou então, daqui uns 5, 10 anos, eu jogue de novo o City Skyline por nostalgia, provavelmente. Mas, é isso. É isso. Nossa, é isso. Se você concorda com as minhas opiniões, deixa aí nos comentários. Eu queria saber a opinião de vocês, porque, querendo ou não, bom, vocês são a comunidade que eu tenho e eu acho legal trocar ideia com vocês. Então, se vocês tiverem uma opinião diferente, igual, achar que eu estou certo, achar que eu estou errado, coloca lá nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu ver se é uma opinião só minha ou se vocês concordam comigo. Eu gostaria mesmo de saber. Mas, é isso. Muito obrigado pela audiência. Se gostou, deixem seu like. É muito importante pro canal. E até o próximo vídeo, pessoal.